O Ministério da Saúde começou uma reformulação do SUS Para isso, conta com a ajuda da Prefeitura de Campinas que abriu uma campanha para cadastrar os usuários da cidade O cadastramento é um modo das unidades conhecerem seus usuários das equipes conhecerem seus usuários relacionados à sua descrição de clientela Isso a gente já vem fazendo há vários anos e agora o Ministério está intensificando essa ação A diretora da saúde explicou o que vai ser feito com esse registro Através do cadastro você conhece toda a vida do usuário Então se ele tem alguma doença, onde ele mora, como são as condições sociais Então a gente acaba tendo uma grande avaliação desse usuário para poder acertar e fazer o melhor atendimento possível A Prefeitura de Campinas já tem 400 mil cadastros A meta é ampliar esse número Tantos agentes comunitários estão indo nas residências, atualizando esses cadastros O que a gente pede é para os usuários abrirem suas portas, receberem nossos agentes porque eles estão indo E também podem vir até a unidade básica da sua referência, de onde ele reside E também procurar o agente para poder fazer seu cadastro Levando documento com foto e comprovante de endereço O processo de cadastramento de usuários do SUS é contínuo Mas procure o posto de saúde do seu bairro o quanto antes É bem rápido, simples, não demora nada E com isso nós vamos melhorar muito a nossa condição de avaliação De todos os usuários e de suas necessidades